Pois é, Márcio Barney, depois de dias de completa agonia que vivemos aí pelo país, eu tô trazendo agora uma notícia muito boa, bem bacana, já que mês que vem, dezembro, já é o mês do Natal, né? É que ontem, quarta-feira, dia 9 de novembro, teve início a antecipação da campanha de adoção de cartinhas do Papai Noel dos Correios. O que é isso? Crianças de todo o Brasil, elas escrevem cartinhas para o Papai Noel, onde elas descrevem o que elas querem ganhar de Natal e essas cartinhas podem ser adotadas por empresas, órgãos públicos ou mesmo por cidadãos comuns como nós. E os Correios, eles se encarregam de entregar esses presentes em todo o Brasil. Esse ano tem um diferencial, Márcio, que as cartas, a adoção das cartas, ela pode acontecer de forma híbrida. Como assim? Tanto pelo site dos Correios, como nas agências credenciadas a participar. E a boa notícia é que, nacionalmente, 18 estados da federação anteciparam a campanha. Então, a campanha começou ontem, quarta-feira, dia 9 de novembro, extra-oficialmente, já que o lançamento oficial só acontece na próxima semana, no dia 16 de novembro, e vai até 16 de dezembro, às vésperas do Natal. Vale ressaltar, Márcio, que a campanha, ela contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos de idade e por pessoas com deficiência. Então, nesse caso, não tem idade, tá? Mesmo um adulto que tenha alguma limitação cognitiva ou física, ele pode participar também enviando as suas cartinhas, tanto pelo site dos Correios, que tem um blog oficial, que é o blog, blognoel.correios.com.br, repetindo, blognoel.correios.com.br, ou também deixando as suas cartas nas agências credenciadas a participar da campanha deste ano.